E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Galerinha, um feliz ano novo a todos, e que esse ano seja fantástico! Quando a gente é criança, nós temos o costume de sair inventando músicas e tals. Muitas composições atuais facilmente poderiam ter saído da cabeça de alguém da quinta série. Pois é, galera! Quem ama esse canal maravilhoso, já vai deixando aquele likezão. Esse é o Top 10, 10 letras de músicas que parecem que saíram da quinta série! O Cru! Essa música da Ludmilla facilmente poderia ter sido escrita por uma menina da quinta série, que se sente perseguida por outra garota. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia, fala de mim, pensa em... Existem diversas músicas sobre rivalidade feminina, mas essa letra aqui saiu bem infantil e imatura. Tu, 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 tu não tem nada pra fazer e ficar nessa agonia... O Primeiro Lacre contra a Inimiga a gente nunca esquece! Quando o meu talento tá safetada, bunda empilada, às vezes melhor que a sua namorada... Quando a Taylor Swift saiu da Era Dark para uma colorida, ela lançou a música Mickey e dividiu opiniões. Além da estética colorida, o ritmo também soou meio infantil. Engraçado que a Taylor e o Brandon mandam até as crianças soletrarem. Isso aqui soa facilmente como um clipe da Xuxa. Brincadeiras à parte, essa música não é tão ruim assim. Eu não sabia que precisava ouvir esse hit angolano, até ouvir essa feijoada. Feijoada, feijoada, e sem tomate não é feijoada. Feijoada, feijoada e sem tomate não é feijoada. O dono dessa letra gastronômica se chama Nike Tony. Rapaz, essa feijoada tá parecendo um belo de um trocadilho. Ou minha mente tá poluída mesmo. Feijoada, 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 feijoada... Quem ainda não ouviu todo, eu recomendo. Embora pareça uma letra infantil, a composição de Barbie Girl do grupo Aqua Traz uma crítica social sobre relacionamento abusivo e a objetificação da mulher. Já a versão da Kelly Key soa 100 vezes mais infantil mesmo. Essa música marcou muitas infâncias e eu realmente achava que era uma canção infantil. Mas era sobre relacionamento mesmo. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado... Roçamento de efeitos, 50 reais. Isso aqui facilmente poderia ser aquelas músicas compostas para crianças aprenderem inglês. Mas não, isso é uma canção comercial mesmo. I have a pen, I have a apple. É o caneta azul do multiverso. Engraçado que essa pérola faz o total sentido. Cada país tem o seu caneta azul. Uns mais irritantes que os outros. Muitos memes e muito sucesso. Quem nunca inventou na cabeça uma música xingando alguém? Pois é exatamente isso que a letra dessa música transparece. Apesar da letra imatura, muitos tem esse lacre como libertador e desestressante. Um hit contemporâneo com crítica social sobre mandar os outros se for... Essa também poderia ter sido facilmente composta por alguém da quinta série. Em 2020, a Ludmilla lançou Cobra Venenosa. Uma espécie de Fala de Mim 2.0. Muitos apontaram que essa composição digna da quinta série é sobre a Anitta. A Ludmilla foi criticada pela composição infantil e cheia de frases prontas. Só faltou falar, cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. A galera da quinta série pira com a composição dessas. Essa composição facilmente poderia estar no DVD da Galinha Pintadinha. Uma música sobre os sons dos animais se tornou um grande sucesso na internet. Apesar do tom infantil, a música não é classificada como infantil. Uma das maiores humilhações da minha vida foi cantar essa música na aula de inglês. A cara da professora foi o melhor. Pelo menos eu tirei 10, né? Dizem que foi aqui que inventaram o lacre com a música Beijinho no Ombro. Mais uma música sobre aquela inimiga que persegue a mulher de noite e de dia. Ou seja, outra composição de quinta série. Engraçado que quando essa música saiu era latida como um funk pesadão. Hoje em dia, soa como o primeiro lacre mesmo. A, B, C, D, F, U da Gale é um dos maiores sucessos do momento. Essa música gruda na cabeça. Mas a tradução é basicamente assim. A, B, C, D, foda-se. A tradução é basicamente isso. Ela mandando se lascar e tal. Menos o cachorro da pessoa. A Luisa Mel aprovou essa composição. Ou seja, mais outra composição digna da quinta série. Soletrar e depois soltar um palavrão. Galerinha, ano novo, tudo novo. E a novidade é que agora o Top 10 TV também posta shorts aqui no YouTube. Então se você já perdeu nossos primeiros shorts, corram lá e deem aquela olhada marota. Obrigado e falou! Tchau!